Já se passaram três anos e meio desde que Teia enfrentou os piores momentos da vida dela. O tratamento psicológico é algo que tem ajudado muito, mas ainda é preciso lutar contra as mágoas que ficaram do passado. Eu tive síndrome do pânico, depressão, a ansiedade, não dormia. Eu fiquei quatro dias sem dormir até desmaiar. Isso depois da violência toda que eu sofri. E você luta para aquilo, para você tirar aquilo da cabeça, não consegue. Você não consegue, você tem medo. É um medo aqui, não tem como explicar o medo. E eu não consegui levar minha profissão adiante. Hoje eu estou afastada pelo INSS, estou encostada. Fui afastada por problemas psicológicos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio. E cerca de 41% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Essa neuropsicóloga alerta para os sinais de violência, que muitas vezes, no início, são bastante sutis. A vítima vai se frustrando, vai se anulando. E, por vezes, ela até sente culpa por estar sofrendo esse tipo de agressão. Nossa, ele fez isso porque eu fui culpada, porque eu fiz alguma coisa de errado. Então, acontece assim. Começa devagar, com pequenas coisas. Você não pode, eu não quero. E depois, pode partir para a agressão, um chute, um beliscão. Isso é uma violência doméstica, já que a gente encara como física. O essencial é perceber essa mudança de comportamento na pessoa. Ou no seu próprio relacionamento, ou quem está perto de você, os amigos ou familiares. Depois disso, o importante é falar com essa pessoa sobre essa mudança de comportamento e ver a reação dela. Porque o que acontece? Tem muita gente que está passando por isso, que tem vergonha, ou até mesmo não entende o que é. Então, se você demonstra para ela, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo, eu estou reparando isso. Talvez dê o incentivo dela a falar, de procurar o apoio, de denunciar esse tipo de violência. E fazer com que ela saia desse lar que está sendo tão prejudicial para a saúde psíquica dela.